Eu sou aquele nego que não pode errar, mas um dia eu fizer eu quero ver quem que vai peitar Eu fui criado na dor, eu não tenho medo, pode vir tentar Pode pensar o que quiser, eu ainda impero, nunca vou alcançar Mas sorte aqui, só pô, não tem meu peso pro cara Eu não sinto igual o Ronaldo, sempre frio igual o Romário E da artista igual o Ronaldinho, acertivo tipo o Raul Finesse igual o Carnavalho, muita classe igual o Zinedine Nominado igual o Candelabro, cê tá vendo o Encoso Raul? Tipo Will Smith, mano, eu sou a lenda, inestimável Nego, eu não tô à venda, se a vida é Matrix, saiba que eu sou a venda Boteado e amado, tô no pique, arrecendo Muita neuro em tempo curto, a postura é sempre de puto Cri trânea, causa o surto, comédia falando eu luto Invejoso, não escuto, ninguém sabe o quanto eu luto Só eu sei, eu não me iludo, eu vinto nada e eu quero tudo Só a própria genialidade, igual um sexto sentido Tipo sei qual aos outros, isso pra mim não faz sentido Confio em poucos, poucos laços, por isso poucos amigos Não é por mim, ele mata e morre, e se ele lembra, cê tá vindo Mas se um dia eu fizer, eu quero ver quem que vai treinar Eu fui criado na dor, eu não tenho medo, pode me tentar Pode pensar o que quiser, andar em pé, eu nunca vou alcançar Boa sorte é quem sou o bolo, tem meu peso, não quero cabalar Eu não sinto igual o Ronaldo, sempre frio igual o Romário E da artista igual o Ronaldinho, assertivo tipo o rival Finesse igual o Carnaval, muita classe com o Zinedine Luminado igual o Candelabro, cê tá vindo em grosso e caldo